Beleza galera, uma segunda dica sobre parte, que é o seguinte, deixa eu entrar em parte aqui com o SME Mandei o convite de parte, e o que a gente faz agora? Por exemplo, eu quero ir para o spot ali de ferro, se eu for sozinho com o SME, eu vou morrer, porque eu não vou ter os buffs da elfa Se eu for sozinho com a elfa, mesmo ela se buffando, ela não vai aguentar até o SME chegar, então o que a gente faz para conseguir colocar uns dois chars nosso, três, quatro, cinco, que é o máximo Para andarem junto, até o spot, a gente pode estar fazendo o que? Segurando o ALT, no teclado, ALT mais o clique direito, vai abrir essas opções aqui Trade, Buy, Part, Follow, Duel, Registra, Hostile, BL e esse Assign Helper, a última opção aqui, a gente clicando em Assign Helper Repara que o nome dela ficou roxo, o que isso quer dizer? Que tudo que o principal, que tem esse simbolozinho da coroa aqui, tudo que o principal fizer, ela vai copiar ele Por exemplo, ele andar para algum spot, ela vai seguir ele, beleza? Vou passar aqui para o SM agora Então pessoal, aqui com o SM, a gente vai para o spot, e como é que faz para a gente seguir, né? Andando ela não está seguindo, a gente vai ter que apertar um comando, que é CTRL mais o S, né? Aqui no teclado, CTRL mais o S Vai aparecer essa mensagem aqui, tá vendo? Start of Salmon Helper e Auto Moving É esse Auto Moving que vai fazer ela seguir a gente, ó Tá vendo? Aí ela está normalmente na parte dela, a gente não precisa ficar clicando nela, que ela está seguindo o SM Assim que a gente aperta o CTRL mais S, clica, automaticamente vai ficar em play aqui no MoHelper Em todas as contas que deixar linkada desse jeito Aí eu vou para o spot, vou procurar algum spot para ver se tem algo E vou segurando, CTRL Alt Desculpa, CTRL S, vou segurando e clicando normalmente para ele andar, né? Com os botões do teclado segurado Ó, cheguei no spot, ó, sem nenhum trabalho Todos os buffs aqui dela, tá vendo? Então isso facilita bastante Se eu viesse com o meu SM ou só com a E sozinho, eles morreriam bem fácil Então isso aqui é muito bom, para a gente estar criando a nossa parte, né? Está levando para os lugares, beleza? Essa é a dica aí Lembrando, eu vou deixar na descrição os comandos É CTRL mais S e clicar, beleza? Fui! 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 Obrigado.